Mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a belezinha do meu cacto que abriu. Simplesmente lindas as florzinhas. São bem pequenas. E não duram muito, mas são lindas. Maravilhosa. Olha que encanto. Ainda tem mais um botãozinho para abrir. Muito feliz. É linda demais, né? Uma coisinha tão frágil. No vídeo ela parece ser grande, mas ela não é grande não. Ela é bem pequenininha. Mas é uma fofurice. Muito, muito bonita. E olha, meu pezinho de orquídea abriu outra. E ainda tem um botãozinho para abrir. Mas eu queria mesmo mostrar meu cacto, que tá lindo. Bem pequenininho e lindo. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like. Se inscreve se vocês não for inscrito. E aí, meu pezinho, a gente. E aí, meu pezinho, a gente.